Como é que é, malta do aço? Bem, vocês pela capa, pelo título, já sabem o que é gás a gás. O que é que aconteceu? O Ior, o homem dos charutos, comprou mais um charuto. É o que eu me farto dizer. Apá, ou é o amigo do amigo que conhece um amigo que fala que tem um charuto e eu vou lá e compro. Ou é um amigo meu que vai ver um carro e por acaso esse mesmo dono desse carro tem um charuto e eu compro. Ou dou por mim a ver o LX, até outros carros e dou, pum, baixo um charuto e compro. Pois é, malta, eu ando nesta lenga-lenga de comprar charutos e nunca mais tenho um carro de jeito. Nunca mais. Pois, mas vamos lá. Como vocês seguem o meu conteúdo, sabem que o cup já foi vendido. Quer dizer, já está pago, tenho ali ainda, mas já está vendido. Pronto. Mas ainda o cup não saiu, ou seja, eu ainda não tenho um lugar vago. Já tenho ali um, ali atrás, já vamos ver, já vamos ver. Já tenho ali um para ocupar o seu lugar. Não é para ocupar o seu lugar. Eu já vou explicar isto quando mostrar o carro, antes que vocês me caiam em cima, porque o lugar do cup é insubstituível. Mas vai, eu vou começando a andar ali para o carro e sem mais demoras, sem muito clickbait, sem ir a soltar-me até o alfusca, sem mais demoras, o que é que eu tenho ali atrás? Já lá, vamos ver. Como eu estava a dizer, aqui está o cup. Ainda temos aqui o nosso cupzinho de track day. Material autoparts. Material autoparts. Ali está o Honda e o meu estúdio. Aqui ainda está o cupzinho. Mas agora, o que é que chegou? O que é que eu comprei? Aqui está um, dois e... O que é que eu comprei? O que é que eu comprei? E aí Pois é, pois é malta, comprei mais um PuntoGT, mais um PuntoGT com vocês. Se vocês seguem o meu conteúdo, eu já andava a ameaçar, não sabendo eu que ia comprar um PuntoGT, mas a empresa tipo a Maxping ia me mandando coisas compatíveis com o PuntoGT e eu ia mostrando, não sabendo eu que ia ter mais um PuntoGT, e frisando o que eu disse ali atrás, nunca na vida isto vai ser o substituto do cup, nunca na vida, não há nenhum gajo no seu perfeito estado mental que troque um cup por um PuntoGT, isto é muito giro, puxa bem, mas é 1.400, 8 balas e tal, para mim, epá, a malta gosta muito disto, diz que isto é super fiável, eu não concordo, mas é a minha opinião, mas, na minha opinião, isto, o que o meu cup fez, um track days e barrote de meia noite, se fosse feito com um PuntoGT, isto já tinha morrido 10 vezes e não era por mês, era por prova, tinha morrido por prova, mas, eu também sei ver que isto é um carro com muito potencial, e, o meu PuntoGT, o primeiro que a gente fez, eu sempre disse que me ficou um pouco água na boca, porque a gente terminou o carro, porque a gente terminou o carro logo logo quando eu tinha o sorteio para o entregar e acabámos por não usufruir muito do carro, e vocês sabem também que eu adoro o Tourbier, e, epá, eu tenho uma paixão para o Tourbier, independentemente de ser um carro problemático, mas eu gosto do carro, epá, e o que é que é o mais parecido com o Tourbier? É o PuntoGT, olha aqui, o que é que ele diz aqui? Fiat, Turbo e é, e como o mais parecido com o Tourbier é um PuntoGT, eu tive que comprar outro PuntoGT, e agora antes que vocês digam, ah, mas vais repetir conteúdo, epá, eu sinto que no outro PuntoGT eu não consegui completar bem, aliás, nem fazer bem o conteúdo, nem completá-lo bem, não fiz bem porque o carro estava lá no OX Motorsport, e eu não consegui acompanhar bem as montagens, as reparações, e agora vou tentar fazer o carro mais perto da minha casa, e para conseguir documentar tudo mais vezes. Depois, o meu outro PuntoGT me levou logo Turbo grande, etc, não cheguei a explorar o Turbo de origem, foi logo um bocado mais art-core, e agora quero fazer de diferente, quero explorar esta mecânica com o Turbo de origem, ou quem sabe, não sei, logo vejo, logo vejo, mas agora eu quero fazer este carro com mais calma, quero usá-lo mais no dia-a-dia, quero explorar mais o carro, e quem sabe, quem sabe, ficar com ele, quem sabe quando acabar a vender, quem sabe ainda tanto, durante o processo de fazer o carro aparece um bom negócio e eu vendi e compro outro, não sei, logo se vê. Mas agora, porque é que eu comprei este carro? por várias razões. Malta, primeiro, é azul de jantes brancas, e vocês sabem que azul de jantes brancas é a minha imagem de marca. Depois, ele está 100% original, tem ar-condicionado, muito raro nos GTs, tem aqui ainda uma coisa que também não é muito rara nos GTs, que é o duplo airbag, tem duplo airbag, está aqui, também tem ar-condicionado, os interiores estão muito, muito bons, tem teto de abrir, etc. Mas fiquem descansados que eu depois vou fazer uma raviou assim mesmo como ele está. Eu assondei nele quando fui ver o carro, dei aqui umas voltinhas na minha zona, e depois no caminho para cá foi o vendedor, como tem seguro de carta, trouxe no carro até aqui e eu não vi a andar no outro. O carro é um carro com um dono, tem um registro, se tudo bater certo tem um registro, tem 160 mil km, eu vi tudo pelas inspeções, batem todas certo, portanto, as inspeções também aparentemente está tudo certinho, ou seja, um ponto GT com um dono com 160 mil, com ar-condicionado, duplo airbag, elétrico, eu acho que avaliar a senda azul, que também são raros, não podia deixar fugir, mas nem tudo é um mar de rosas, como talvez este carro tenha alguns problemas. Quais são? Para já, este para-choques não é do ponto GT, este para-choques é do 55, ele tem ópticas fumadas, mas não tem o pisca fumado, ou seja, este carro já deu um toquezinho de frente, e a pessoa em questão, pôs um para-choques no 55, pôs umas ópticas e despechou isto. Não se assustem, porque o carro, se forem ver aqui, não tem nada afetado, nada, 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 nem esta chapinha, não foi pintada, nada, ou seja, deve ter sido um toque de cara a caca que lixou o para-choques e provavelmente as ópticas eles trocaram. Por isso é que eu também o comprei, não achei que fosse um toque nada de especial e resolvi avançar. mas olhem lá esta corzinha azulinho, esta corzinha azulinho, olha lá, olha esta corzinha azulinho aqui, olha só, olha só, ponto GT, ah pois é bebê. Eu só agora é que estou a apresentar o carro, mas eu já estou a tratar dele, porque acabou de chegar, olhem o que é que acabou de chegar, aqui, um grande caixote da AutoParts Logística, com o que? Com uns piscas, já temos aqui uns piscas, havia malta que dizia que era muito difícil arranjar piscas fumados para os GT novos, mas tenho aqui, os piscas fumados, podemos ir aqui ver a diferença, atenção, estes não são originais, os originais são sempre os originais, mas, nota-se perfeitamente a diferença. Estes são os escurecidos, estes são mesmo branquinhos, estes já são, se estiverem aqui, estão a ver, já fica muito parecido à ótica, não tem nada a ver com este. Portanto, a AutoParts arranja independentemente de não serem os originais, não é? Eu se conseguir arranjar uns originais, também vou colocar uns originais, mas, estes, pá, estes agora vão ter que desenrascar. E outra curiosidade, o para-choques da frente, eu vou aqui buscar o para-choques, vou levar para ali para vocês verem, já vê se eu não os falo. Ai, pumba! O para-choques, vou pôr aqui para vocês, para vocês, ai o balonço da minha filha já está todo maluco, vou pôr aqui o para-choques. O para-choques, as principais diferenças são ali na boca, aquela boca é pequena e esta é grande, vai quase até ao farol de novo ar. Falta fazer aqui os furos para os mijas, mas, nota-se bem a diferença, até porque aqui tapa o intercooler e o para-choques precisa de ser aberto para ter a entrada para o intercooler e o radiador de óleo que é sensivelmente aqui. E agora aqui uma curiosidade, eu andei a ver na net para-choques e eles pediam 70 ou 80 euros por para-choques usados. São malucos. Eu tenho aqui os preços e vou vos dizer, olha, os piscas fumados são 14,49 euros cada um. E o para-choques da frente foi 37,18 euros. Pá, eu digo-vos já, já comprei muitos para-choques da concorrência para outros carros e aqui são muito moles. Isto não. Muito consistente. Pá, eu acho que vai ficar ali bem. Prontos. Pá, vou precisar de pintar e tal. Vou gastar dinheiro na pintura, mas eu acho que valeu a pena. Mas acho que valeu a pena comprar um para-choques assim a 30 e depois gastar o resto na pintura do que comprar logo um a 70 e ainda tinha que pintar. Agora, antes de irmos embora, vamos só ouvir-o a trabalhar porque nem tudo, como eu estava a dizer, nem tudo é um mar de rosas. nem tudo é um mar de rosas. Eu vou aqui pôr o menino a trabalhar. Para vocês ouvirem o que eu estou a querer dizer. Já estão a ouvir aqui esta fuga. Pois é, meus amigos. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui uma grande fuga de coletores. Não sei se será coletor instalado, não sei se será junta partida. É um material que eu ainda vou pedir à Autopart. Se vocês ouvirem, se eu acelerar, ele falha um bocadinho. Ele falha um bocadinho, mas só enquanto está frio. Quando ele estiver quente, ele já não falha. Como disseram, que é sintoma aqui do sensor de massa de ar. Eu vou desligar que ele está mesmo muito maluco. Agora cá dentro. Prontos, vão ver? Já não está a falhar. Já está bom. Está bom isto é. Do falhar, do falhar. Porque assim que está frio, falha. Fica tipo a trabalhar a 3 cilindros. Assim que aquece, fica logo bom. E a malta diz que isto é sintoma de MAF. Eu vou mandar vir uma MAF. Vou tentar passar numa oficina. Para me darem um olho ali no escape. Para ver se é junta de escape. Se é coletor instalado. E vamos começar a trabalhar nisto, malta. E vamos começar a trabalhar nisto. E pode ser que seja bacana. Hã? Pode ser que seja bacana. Mais um projetozinho .gt. A malta me diz. Quando é que tu fazes um projeto num carro G. Tipo um M2, um M4. Olha vocês. Vocês pensam que eu sou filho do gajo da sauna. Ai ok. Não dá. Eu tenho que ser assim. Charutinhos, charutinhos. Mas também tenho uma coisa em mente. Agora desculpem lá aqui o blink das luzes. Que eu vou vos mostrar aqui uma coisa. Isto agora vai piscar aqui um bocadinho. Um bocadinho. Se eu quiser. Se eu quiser. Meus amigos. Olha. Isto aqui. São bielas forjadas para .gt. Isto aqui. É um TD04 para .gt. Isto aqui é uma dump valve. Isto aqui é um intercooler. Temos aqui um regulador de pressão de combustível. Deve dar para montar. Temos aqui filtros e tal. Resumindo. Se eu quiser. Olha aqui as luzes do estúdio. Se eu quiser. Isto ainda se vai fazer qualquer coisinha jeitosa. Para já. Para já. Vamos recuperar. Vamos fazer as coisas com mais calma. E vamos ver o que é que dá. Vocês agora. Fiquem bem. Espero que tenham curtido aqui a novidade. É mais um .gt. Mas desta vez vamos fazer com mais calma. Com mais tempo. Com mais paciência. E temos aqui na minha opinião uma base. Muito melhor para trabalhar. Que este já está um bocadinho melhor que o outro. O outro nem salfagem tinha. Este não. Tem salfagemzinha. Tudo a funcionar. E vamos ver. Vamos ver. Espero que tenham curtido. Malta. É mais um .gt. Mais um carro turbo. Que a gente vai trabalhar. E vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Vou acompanhando o projeto. Se ainda tanto tiver interesse em ficar com o carro. A gente pode falar de negócio. E que eu agora vou começar a fazer assim. Vou trabalhando nos carros. Se vender vendi. Arranco no outro. Para ter assim sempre. Coisas a acontecer. Coisas a acontecer. Coisas a acontecer. Coisas a acontecer. Bem malta. Fiquem bem. Na descrição vai estar todas as minhas redes sociais. Se tiveres uma oficina. O que é que seja. Se tiveres interesse em apoiar este projeto. Está o meu e-mail na descrição. Vamos fazer outro .gt. Vamos fazer aqui muita coisa. Desde mecânica. Pintura. E interiores. Vamos ver o que é que dá. Se tiveres interesse em ser sponsor aqui do canal. Entre em contacto. E olha aqui o menino. Fiquem bem. Um grande abraço. E depois vamos dar gás. Ainda vai sair um vídeo dele. Assim sem puxar nada. Ainda todo afanado. Mas vamos fazer uma review conforme dele. Conforme dele. Gás. E falando em sponsors. O para-choques exóticas. Foi patrocínio da Autoparts. Eu mostrei-lhes este projeto. E eles alinharam. Mais uma vez. Em patrocinar. Algumas peças. Para o .gt. Como tal. Este para-choques. E estas ópticas. Eu vou deixar a referência na descrição. Vocês copiam. E colam no site da Autoparts. Foi totalmente patrocínio deles. E os homens disseram. Para eu dar aqui uma vista de olhos. Ver o que é que precisa. Que eles em princípio. Alinham em mais um .gt. Como tal. Fiquem atentos. Que eu agora vou mandar vir uma MAF. Vou mandar vir junta de escape. Vou mandar vir mais umas coisas. Que eu sei que o carro precisa. Eu agora também. Quando for filmar o carro. A review. Vou ver. Bem bem bem. O que é que ele precisa. E já consigo fazer. Encomenda de mais algumas peças. Que vai se contar logo. Que ele vai precisar. Hehehe.